Daniel Garnet? Eu acho que é um cara muito foda de rima aí, mano. É um cara muito... É, mano. Eu acho que várias pessoas falam dele. Eu acho que ele rimava, mano. É mesmo? Pode crer. Acho que é um cara... É? Antigão das rimas. Não. Você falou rápido, tá ligado? Aí o bagulho não... Não pegou. Daniel Garnet. Tá Garnet. É, mano. Tá Garnet, Garnet. É, mano. O cara até ensina a rimar também. Sério? Eu acho que ensina, não. Acho que ele passa algumas dicas, métodos. Tem um... Tem algumas coisas boas que ele pode dar uma ajuda. É um monstro da rima aí também, um cara que contribuiu com a cena do hip hop. Bora fazer outro rolê de funk em Piracicaba após a pandemia. Abraço do Daniel Garnet. Sim. Negão artista também. Me levou lá pra cidade dele. Tem uma cena bem massa lá. É um cara massa. Um cara massa, artista. Muito apegado à caneta, essas coisas todas. Salve aí pra toda rapa aí. Do interior no geral, né? Que sempre recebeu a gente. Representa, né? Isso. Bem pra caramba. E o que você faz quando eu vi você fazendo esse lance de ensinar técnica e trazer o rap ali pro plano literário? Era algo que eu sempre quis fazer, mas nunca parei. Falei, pô, eu tenho vontade de ensinar português através da poesia do rap. Aí quando eu vi você fazendo, eu falei, putz, que da hora lá. Alguém tá fazendo isso. Então são coisas fundamentais na cena que sementes estão sendo plantadas e você, pô, fazendo isso com maestria. Depois que eu vi fazendo, pô, o Garnet sabe falar disso aí. Ele tá deitando e enrolando. Ó, várias coisas que ele fala eu nem teria pensado. Deixa pra quem entende aí. Mas da hora demais esse trampo seu, pô. Ó, muito obrigado, mano. Aí, família, por favor, galera, se você tem vontade de evoluir, mano, aprender a rimar de verdade com conceito, mano, com uma parada técnica e prática e também com teórica, que é importante você também ter conhecimento, é com esse cara aí, mano. A gente trabalhou, né, mano? Você fez uma aula ali com a gente no BDA Hip Hop Tour com o Refel. Isso. O Refel era o nosso professor ali e o Garnet foi auxiliar o Refel, pô, e mostrou a metodologia de trabalho dele. Cara, você vai ficar em choque, mano, porque, tipo assim, é uma escola, mano. O Garnet é uma escola. Se você quer aprender a rimar com esse cara aí, mano. Obrigado.